Vai ser disponibilizado os símbolos dos rituais em alta qualidade no livro de regras? Sim, é só dar zoom no PDF, ele tá bem alto já. Selbit, o assassino de famílias. Eu não matei ninguém, mano. Então, vamos lá. Boa noite, Selbit. Essa semana rolou uma parada muito específica. Eles apenas pra lhe desejar boa noite. Que, assim, não tem muito como controlar. Os caras confundiram a ordem com a barra puta merda. Ah, eu vi isso, né? O Raquim falou ordem com sotaque. E as pessoas, de algum jeito, escutaram Álvaro. Ele falou, ah, o Vanderlei quer falar com a ordem. As pessoas ouviram o Vanderlei quer falar com Álvaro. Mano, por que ele ia falar uma grudeira? Não. E o foda é que, tipo... Álvaro é um dos vilões do ordem, né? E aí, as pessoas já não sabiam se ele era da ordem ou se ele era da imobiliária fachada. E o Álvaro era da imobiliária fachada. Então, foi a pior coisa que poderia ter sido escutada, né? Tipo, essa ambiguidade de... E aí? Era Álvaro ou Orne? Engraçado. E aí, o pior é que eu ouvi o... Parece ser legal e...